A excelência tem a palavra. Presidente, houve no Brasil uma comoção com a morte do ator humorista Paulo Gustavo. Mas essa comoção, e muitos disseram isso nas redes sociais, através de Twitter, também nos Facebook, essa comoção precisa se transformar em ação, em responsabilização. Porque, como ele foi vítima do Covid, desta pandemia, desse denocídio que o Brasil vive, já vamos chegar, estamos rumo, a 500 mil pessoas vítimas também deste vírus. E com uma responsabilidade que está sendo apurada agora dentro do Senado Federal. Através de uma comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito que, infelizmente, a nossa Câmara Federal não o fez. Não quis fazer. Eu tenho um pedido já bastante antigo para que nós instalássemos aqui uma comissão parlamentar de inquérito que eu chamei de CPI da cloroquina. Nós estamos com 70 assinaturas e eu não consigo evoluir para mais assinaturas dentro da Câmara Federal. Parece que não é um problema dos deputados e deputadas. Felizmente, o Senado colocou os pingos nos is e iniciou a comissão parlamentar de inquérito para saber essas responsabilizações. A Câmara Federal, não sei, parece que está inerte a esse problema, como se nós não tivéssemos saber quem são, ou principalmente, quem é o genocida responsável por isso. Quando falamos em impeachment de Jair Bolsonaro, não é porque a oposição quer, é porque o Brasil precisa. Não tem mais condições de trabalharmos para poder melhorar a situação de vida das pessoas, trabalhar contra o vírus e o presidente fazer exatamente o oposto. Os dois ex-ministros foram claros em dizer da responsabilização do presidente Jair Bolsonaro por chamar de gripezinha uma pandemia e de não buscar o resultado real para combater essa verdadeira pandemia. Portanto, o responsável ele é pelo genocídio. O caso da cloroquina é claro. O ministro Taixa acaba de dizer que saiu de lá porque o presidente queria forçar para que ele adotasse a cloroquina como remédio. Vê se isso não é crime. Esse presidente Jair Bolsonaro realmente continuar no governo não nos faz, inclusive, honrar aquele Paulo Gustavo, que eu repito e por aqui comecei e termino, criou no Brasil uma comoção. artistas, ele como humorista. Até o presidente Jair Bolsonaro, cínico, quis fazer referência ao Paulo Gustavo como se ele sentisse muito. Ninguém acreditou. Ele não sentiu nada. Pelo contrário, o que ele disse no Brasil inteiro, para todo mundo escutar, é que ele não estava nem aí para as mortes que aconteciam. Continuou receitando cloroquina, não comprou as vacinas. Todos nós vimos isso acontecer no Brasil dia a dia. Não tem um dia que ele não deu razão ou não deu guarida ao vírus ao invés de combatê-lo. Fora Bolsonaro, é a única questão que fará com que, de fato, a gente possa, no Brasil, definir melhor o combate a essa pandemia. Muito obrigado, presidente.